Ah, esse suéter tá pinicando. Ai, fico presa! Minha unha! Quebrou! Isso precisa de conserto imediato. Uma lixa de unha será a solução. Mitocôndria é... Ela tá me cuidando. Hum, como eu estava dizendo, as mitocôndrias são importantes. Ufa, foi por pouco. Vou só levantar este livro. E vou lixar essa unha quebrada até a perfeição. Tô sentindo uma presença sinistra por perto. Nada de manicure durante a aula. Todas as lixas estão sendo confiscadas. De volta a estrutura celular. Ok, ela não tá olhando. Hora da minha lixa extra entrar em ação. Vamos, vamos, vamos! Ei! Sobe o sapato! Minha manga! Droga! Fingindo coceira nas costas! Não! Ela pegou todas as minhas lixas e unhas! Exceto a última. Que sorte! Tem que haver uma maneira de esconder essa. Acho que tive uma ideia. Vou precisar do meu estilete pra que isso funcione. Eu vou tirar a parte de trás. E agora, para a minha lixa, vou usar um furador. E fazer um buraco perfeito como este. Está na hora da ponta do estilete. O pino se encaixa perfeitamente no buraco que eu fiz. E desliza direitinho! Só tenho que recolocar a tampa. E prontinho! Agora posso lixar minhas unhas. E deslizar a lixa de volta pra dentro. Agora tenho um estilete especial inventado por mim. E posso consertar a minha unha. Ei! Olha o que eu fiz! Ei, vá! O que você tá fazendo? Ah, melhor esconder isso! É só um estilete, prof. Hum! Tudo bem, então. Funcionou! Voltando as minhas unhas. Revisão antes da prova. Vamos? Essa diversão está prestes a acabar. Espero que vocês estejam descansadas, meninas. Pois teremos uma prova surpresa. Parece divertido, não é? Vocês têm 25 minutos. Comecem! Eu não sei nem por onde começar. Toco, garotas! Alô? Ele está saindo? Sim! Ele está quase fora da sala. E pronto! Estamos sozinhas! Eu vou tentar achar as respostas. Eu vou ficar de olho. Não consigo decorar tudo isso. Mas consigo anotar bem rapidinho. Tá vendo essa tirinha de papel? Ela vai nos salvar hoje. Tá tudo bem. Ah, não! Eu não estou de minhas compridas. Mas tenho cabelos compridos. E sim, é o comprimento perfeito. Tá vendo essa fita dupla face? Cole ela na tirinha de papel. Corte. Aí, tire a parte de trás. Espero que as respostas grudem. Cole rápido na sua trança. Sem esquecer de virá-la. Socorro! Tá tudo bem! Eu estou bem! Nós conseguimos! Me desculpem. Podemos continuar o teste agora. Graças a este truque esperto, as respostas estão bem debaixo do seu nariz. E ele não suspeitou de nada. Esse truque é genial, não é? Então, a que horas você quer almoçar? Sim, parece uma ótima ideia. Sim, pode ser comida chinesa. Esses livros são tão pesados! Por que preciso de tudo isso? Ok, peguei todos. Só preciso fechar meu armário. Não! Minha bolsa escorregou do ombro! Isso é frustrante! Não, ainda estou aqui. Continue! Vamos só, bolsa teimosa! Suba aqui! Agora mesmo! Ok, acho que isso vai funcionar. Cuidado! Tá legal! Não está funcionando. Tenho que tentar outra coisa. Respire fundo. Respire. Respire. Calminha. Viva o momento. Respire. É isso aí. Equilíbrio perfeito. Harmonia. Com licença, você está bloqueando o corredor. Ih, que grossa! Hum, acho que estou tendo uma ideia. Isso poderia funcionar. Primeiro, vou precisar da minha bolsa. Na verdade, primeiro vou precisar da alça da bolsa. Vou soltar de um lado. E depois, enfiá-la por baixo da alça. Agora só falta reconectar a alça. Funcionou! Uma alça agora se tornou duas alças. Surpresa! Minha bolsa fofa agora virou uma mochila. E não preciso mais me preocupar. Ela não vai mais escorregar do meu ombro. Além do mais, veja como ficou fofa. Viu só, dona alça? Agora você vai ficar no lugar. Estou pronta. Lá vou eu. Não! Ah, não! Será que estraguei minha bolsa? Ufa! Ela segue perfeita. Ah! Alerta de cabelo arrepiado. Isso deve resolver. O quê? Teste de ciências é hoje? Como eu pude esquecer? Talvez eu possa estudar um pouco. Essa coisa não vê a luz do dia um bom tempo. É muita poeira. Eca! Não vou me lembrar de nada disso. Meu destino é zerar a prova. Uou! Como se esse dia pudesse ficar pior? Ah, cara. Espera um segundo. Eu posso escrever na minha pele, né? Eu tive a ideia mais brilhante de todas. Posso escrever as respostas no meu joelho. Essa é a melhor folha de cola de todos os tempos. Nunca mais precisarei memorizar fórmulas. Que maneira de utilizar o seu espaço, hein, Madison? E pra garantir que não borre... Um fixador. Legal. Nunca me senti mais preparada em toda a minha vida. É o crime perfeito. E quando o professor não estiver vendo, dê uma espiada no seu joelho. E você não vai acreditar no que a minha mãe disse. Ela me disse que eu precisava conseguir um emprego. Bem, você sempre gasta muito. Ah, Madison, não olhe agora. O que você quer dizer? Oh, não! Talvez ela não tenha me visto. Eu vi você. Nada de maquiagem na aula. Isso não é justo. Espere. Eu tenho uma ideia. Minha maquiagem é extra. Mas se ela vir, irá confiscar também. Qual será um bom esconderijo? Sob as tintas, talvez? Oh, acabei de ter a melhor ideia! Vou precisar de um estojo de tintas. E um estilete pra tirar as tintas. Basta retirá-las. Perfeito! Vamos para a próxima etapa. Aqui está a minha paleta de maquiagem favorita. Vou só raspar a maquiagem com estilete. A quantidade perfeita. Tenho todas as minhas cores favoritas. Agora basta adicionar algumas gotas de perfume. Misturar delicadamente. Perfeito! Só preciso de um pincel. Pego um pouquinho com o meu pincel. Madison, você não precisa pintar o rosto literalmente. Espera um segundo. Oh, não é tinta! O que você está fazendo, Madison? Ih, perfeito! Maquiagem terminada! Isso foi tão impressionante que não posso nem me zangar. Pegue sua maquiagem de volta. Ufa! Essa folha de cola está pronta. Será que a prof vai notar isso? Talvez seja melhor uma versão menor, né? É, vamos ver se a professora vai perceber esta aqui. Ei, é até mesmo grande demais para esse bolso pequeno. Essas equações longas nem mesmo cabem em uma folha de cola. Vamos lá, caiba! Eu não consigo memorizar todas essas equações sozinha. Que estressada para a prova de amanhã, Jennifer! Aqui! Haha! Muito engraçado! Uou! Ai, que pena! Espera aí! Eu tive uma ideia ótima! Quer a cola perfeita? Escreva suas equações em um balão inflado. Assim que ele desinflar completamente, coloque uma fita sobre a tinta úmida para copiá-la. E então, cole na sua unha. É tão pequenina! Ninguém vai suspeitar que você esteja colando agora. Eu vou gabaritar esta prova. Acho que podemos chamar isso de carta na manga. Opa! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma